1º de fevereiro e decidimos adotar um cachorro pra dar de presente a minha filha Galera, é o seguinte, estamos querendo muito presentear a minha filha mais velha e a pequena também, né? Com um cachorrinho, pra ela criar responsabilidade, gastar energia e aprender a amar os bichos, né? Como a mamãe Pra quem não sabe, eu já fui gateira, já fiz resgate, já fiz trabalhos voluntários com a Associação de Protetores Animais Então o animal é minha paixão, não vejo problema nisso, a gente vai cuidar muito bem Estávamos aqui procurando na internet um abrigo que estivesse oferecendo cachorros pra adoção A gente tá indo lá agora, encontramos um que a mãe foi abandonada no terreno baldio A mãe é uma golden retriever que cruzou com o Hot Valley e aí nasceram essas fofurinhas Só tem um lá, o menorzinho de todos, é uma fêmea, a gente vai pegar agora Olha essa bebê, que coisa mais linda! Já pegamos, tá fazendo aqui a amizade com o Larry, fio, tá tudo bem A minha filha tá viajando, só vai chegar amanhã E a gente vai filmar a reação dela, porque o sonho dela é ter um cachorrinho Eu não tô nem colocando flash, né? Porque os olhinhos são muito sensíveis ainda Ela tem 25 dias, então até amanhã Uh, são 11h30 da manhã, tô esperando o Sônia aqui até agora Só que babou, gente Viram meus stories e falaram pra ela Ou seja, acabou com a surpresa Mesmo assim eu vou gravar a reação dela pra vocês A Baby tá aqui, ó Chorou a noite toda, meus amigos, viu? Não dormi e agora vamos ficar no aguardo Oi, mas... Que dia foi isso? Boa? Bom dia, mamãe! Pera aí Bom dia! Bora, Brin, quem tiver ali? Alotar o cachorro Se comportaram? Não, não... Não me importaram Se comportaram na ira? Não, não basta Espero que não possa ficar na minha sandália Tente e espere assim a porta É? Ai, mãe, eu não sei É pra vocês duas É das duas, tá bom? Ela é um bebê Deixa a Sabrina carregar um pouquinho agora, mãe Cuidado pra ela não cair no chão Que ela é um bebezinho, tá bom? Tá vindo, mãe Sua bebezinha É O cachorro arrependido amargamente Vai, vai, pega Ai Você gostou, mãe? Sim Como é o nome dela? Nina Nina Se não fosse Nina, você queria que nome? Eu queria... Nicole Nicole? Então vai ser Nina Nicole Ah, ela cansou Ah, não cansou foi nada, hein? Oh, meu senhor Vamos lá que a vida continua Eu já falei pra vocês tomarem banho Vocês estão tão ansiosas que não foram ainda Sônia, vai pro banho Tá vendo, mãe? Que ela amou você O pessoal do abrigo indicou ela comer a ração Premier Bem diluidinha na água, assim, pra ficar mole Só que ela é preguiçosa, né? Eu tava dando água pra ela no conta-gotas E nem precisa Porque ela já aprendeu a beber água sozinha Eu fui comprar uns energéticos pra beber E tentar me recompor Porque a gente viu o dia amanhecendo, gente Eu tô aqui o caco Eu tô com muito sono Parece um recém-nascido, né? Um cachorrinho Eu nunca tive cachorro Por isso que eu tô achando É o mesmo trabalho Parece Oh, meu Deus Olha como brinca, mãe Olha Gostosa Por aqui já podemos distinguir O B.O. que vai ser daqui pra frente, né? 25 dias de vida Oh, meu senhor Teve um vídeo que vocês comentaram muito Do canto do pensamento, né, gente? Então, a gente colocou uma cadeira aqui, ó E deixa ela sentada de 10 a 15 minutos Pra pensar nos erros que estão cometendo São 3h30 da tarde Tô colocando o lanche delas aqui agora O Mirabel foi deixar no armário Ficou cheio de bichinho dentro Bisorinho Ai, tem um pavor desses bichos Coisa tá preta, meus amigos Porque todo youtuber ganha dinheiro no final do mês, né? Quando chega o começo do mês A gente tá assim, um real no bolso Porque paga todas as contas Olha, vai comer biscoito Maria Eu tô só o caco Preciso tomar um energético pra acordar, pelo amor de Deus Gente, tomar isso aqui é um caminho sem volta Como é possível que vicia tanto? Eu nem podia tá tomando, né? Porque eu tenho ansiedade Mas, como eu não dormi essa noite Eu fico toda molinha, assim, durante o dia E eu não gosto Porque eu sou muito ativa Vai tomar logo um O fogo no rabo chegar Acabei de fazer uma reconstrução no meu cabelo, gente Tô aqui secando, né? E a baby não sai do meu pé Tá aqui, chora Se sentindo sozinha Eu tô secando meu cabelo Eu tava usando os produtinhos aqui Gravando publicidade E aconteceu um fato muito curioso Que eu vou comentar com vocês agora Eu tô sozinha em casa Não queria falar sobre isso Mas eu vou falar Repare só Aqui no meu estúdio Eu posicionei o tripé Pra gravar um vídeo de transição Challenge Tanto que eu coloquei o produtinho ali embaixo, ó Fiz a transição com o cabelo seco E sem lavar Fui pra lavanderia Lavar meu cabelo E falei pra Maíra Não deixa as crianças entrarem aqui no estúdio, não Porque o tripé tem que estar na mesma posição Pra transição sair perfeita, né? Gente, eu fui lavar o cabelo Quando eu voltei O tapete tava todo embolado O tripé tava aqui na frente Já em frente ao espelho Era pra eu ter gravado E aí eu falei com o Maíra Poxa, amor Você deixou as crianças entrarem Elas moveram o tripé do lugar E não Ninguém entrou Tanto que elas estavam se arrumando Pra descer no playground No parquinho É isso, amor Que vida boa, né, Bri? Vida boa 9 horas da noite Até agora assistindo televisão Não fazem outra coisa da vida, né? Já é hora de dormir Eu quero assistir só um minutinho É? Quero O tempo tá uma delícia Chovendo Acabei de gravar um vídeo Lá pro meu Instagram, meninas Perdi minha live Tô aqui estudando outro idioma Só que na hora eu me atrapalhei Tive que trabalhar Mas e aí? Que isso que a senhorita tá chupando aí? É... Pirulito Pirulito, Sabrina? Pirulito, Sabrina? Oh, meu senhor No fim da noite Esse daqui é o estado da minha cozinha, ó De manhã a Jamília vai dar geral aí Aí pensa na coisa que eu não gosto Fazer esse serviço dentro de casa Por falar em Jamília Ela deixou a janta pronta A gente tá mudando a maneira de comer, né? Isso aqui, por exemplo É uma torta fit Com farinha de aveia, batata E frango desfiado De Shakira que vai ser marombeira Só falta a Sônia tomar banho Se a Sabrina já tomou Elas vão dormir Porque eu quero assistir Big Brother, meu amor Minha ansiedade tá atacada Tô com problemas Mas posso assistir Big Brother Pra atacar mais ainda E depois disso, gente Vai ser cama Dormir pra não inventar E ficar beliscando coisa de noite E amanhã a gente volta com esse vlog Uh! Bom dia, meu povo Quartou, viu? Com o que? De quero a vacina Para que possamos ter aulas As voltas às aulas Estamos precisando Toda mãe Está necessitando Que as aulas voltem E aí, o que você tá achando De ficar em casa, Sônia? Todo dia? Não Você gosta da escola? Sim E você, Bri? Eu não gosto Não gosta, não? Só queria brincar Ah, é? É Sabrina, a sua vida Já é uma brincadeira Daqui a pouquinho Eu tenho aula de polidense Eu sempre quis fazer isso Me inscrevi Vai começar Às seis horas da tarde E você tá comendo isso Pirulito Eu também O que é isso, mamãe? Pirulito Eu não consigo comer nada em paz, meus amigos Vamos fazer assim, ó Tem um pirulito aqui Eu vou botar na mão Quem acertar ganha Mas só tem um Tá bom? Eu vou esconder aqui atrás Quem acertar vai ficar com o pirulito, ok? Um, dois, três E... É na mão, Sônia Que criança, viu? Chega, viu? Antes de finalizar o vlog Eu queria pedir pra vocês Se puderem um dia Poder conhecer qualquer lar de adoção Porque, gente, vocês não tem noção do caos que é Lota de animal O povo deixa bicho lá Tem mais pessoas abandonando do que adotando Então eu queria mais criar uma consciência em vocês, né? Pra não comprarem Eu comprei Larry, meu gato Porque não teve jeito Eu pedi pra moça me dar Porque ele ficou em cima de mim, né? Lá no pet shop Mas ela não quis Mas assim como vocês sabem Anitta é adotada também Peguei na rua Se vocês puderem adotar um animal Façam isso Dá muita alegria na casa As crianças aprendem muitas coisas A criar responsabilidade A gostar de um ser vivo E é isso Vou finalizando por aqui Beijos com abraço E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau